E aí galerinha, bem-vindo ao canal do WinFortel Gamer Daniel. No vídeo a gente vai falar sobre os preços da R$ 5.090, R$ 5.080 que foram vazados. E aqui é de agradecer primeiramente aos membros do canal, que vai ficar passando aí no começo do vídeo. Muito obrigado aos 38 membros, é graças a vocês que a gente consegue fazer esses vídeos, galerinha. Muito obrigado mesmo. Deixa eu ir passando um pouquinho. Então, galerinha, a gente tinha comentado nas lives aí com vocês que a NVIDIA anunciou aquele preço de R$ 1.000,00 da R$ 50.80 e R$ 2.000,00 da R$ 50.90. E eu comentei com o pessoal na live que as placas de vídeo não iam ser esse preço pelo seguinte motivo. Que apenas as placas da NVIDIA seriam lançadas nesse preço, porque na série 4000 a própria VGA saiu do mercado de placas de vídeo, né? Saiu do mercado de placas de vídeo e por causa disso, que a NVIDIA anunciou um preço que dava prejuízo para a loja e fez essa denúncia que não faz sentido a NVIDIA lançar uma placa de R$ 1.100,00. Que na verdade ela custou para ser fabricada praticamente quase R$ 1.000,00 e a empresa tem que pagar imposto e mais o lucro. Então, você praticamente quebra a empresa vendendo no preço da NVIDIA. As empresas já se prepararam para essa situação, né? Ninguém vai querer virar a EVGA e ter que largar o mercado. E aconteceu exatamente o que a gente tinha previsto nos vazamentos que aconteceram recentemente. A gente não vai vender isso nem nada, a gente vai ver sua foto. Aqui vazou no Canadá a R$ 50,80 por R$ 1.700,00, ali a Aventus 3X. Lembrando que o MSRP da MSI vai ser a Aventus 2X, que vai estar uns R$ 1.500,00. Então, o pessoal que quer uma R$ 50,80 por R$ 1.000,00, esqueça. Esqueça isso, porque você tem que pagar imposto na Europa. A galera já está cobrando até imposto premium dessas placas de vídeo, né? Porque os governos têm que arrecardar, né? Estão imitando taxade. Então, esqueça aqueles preços de R$ 1.000,00 que vocês viram no... Aquilo lá é apenas a NVIDIA jogando um preço, que apenas as founders vão ter aquele preço. Vão ser números limitados e depois vão acabar. Depois que acabar aquelas founders, vai sobrar o MSRP das fabricantes, que vai ser a de R$ 1.500,00, R$ 1.500,00. Que vai ser a Aventus 2X,00 e vai ser um modelo de cada fabricante. Vai ser apenas um. Então, vai ser extremamente limitado. Quem quiser comprar R$ 5.080,00, R$ 5.090,00 aí, preparem a carteira. Como é o título da notícia aqui, que a R$ 5.080,00 e a R$ 50.090,00 não são para bolsos fracos. É o título da notícia, não é o que eu estou falando, tá? É o título. Aqui, o pessoal aqui em outros países, com um precinho aqui diferenciado, né? Acho que aqui está em russo. O pessoal com preço bem alto, ali, da R$ 50.080,00 a ouro, da GB. Aqui também a TUF da ASUS, de R$ 5.090,00 a R$ 28.000,00. Aqui, esses preços aqui são, tem que converter. Vamos pular para os preços que a gente entende. Lá na Alemanha, por exemplo, também, ó. R$ 1.400,00 a ASUS Prime, que é o novo modelo de RTX, que lançaram esse ano. Para ser a MSRP da ASUS, né? Vai ter a Prime, a TUF e a ROG. Então, a Prime vai ser a versão mais de entrada da ASUS. Custando R$ 1.400,00 aqui, ó, a R$ 50.080,00. Já está um pouco mais barato. Lembrando que tem países que colocam o IVA, o imposto, depois que você compra. Esse aqui é um caso. Então, quando você colocar o IVA, essa placa aqui vai pular para uns R$ 1.400,00, R$ 1.500,00. Então, lembre-se disso, que tem preço sem imposto e tem preço com imposto. Isso aqui, e fora a importação quando vier para o Brasil, né? Isso aqui já está um preço sem imposto. Ontem a gente fez na live, isso aqui mostrou, né? Aqui na Alemanha, né? Com a mais baratinha ali, a Pen Y, de R$ 2.600,00. A outra ali é a Windforce, que é a placa mais pirantinha da Gigabyte, a mais simplesinha, que é R$ 2.600,00 também. E esse aqui são os preços bem absurdos aqui, ó. As Otaque, não tem modelo MSRP aqui, ó. Está R$ 2.700,00, a mais barata. Temos aqui também a da... Vamos dar um zoom ali, ó. A gente tem ali a RTX. Dá para dar um zoom bonitão aqui? Vamos pegar ali, vamos abrir ela em outra aba ali, ó. Beleza, para a gente ver melhor. Abrir em nova guia. Pronto, pronto, pronto. Agora a gente consegue dar zoom. Ali é a 5080 da Pen Y, ali, por R$ 1.500,00. Ali é a MSRP que eu falei, que é R$ 1.500,00, ó. R$ 1.500,00. Aliás, os primers mais carinhas. E aqui não tem mais nenhum MSRP de placa de vídeo. Só as modelos mais top. Então vai ser extremamente limitado as placas de vídeo. E os preços não vão ser aqueles que a NVIDIA falou para vocês. Em nenhum país aqui, ó. Esse aqui está sem imposto, ó, R$ 1.200,00, ó. Já está um preço mais baixo, que é o IndyForce, que é a placa mais simples da Gigabyte. E as outras com preço maior. Aqui, ó, a Asus Prime vai ser a mais barata. Aqui, ó, R$ 999,00 sem imposto. R$ 1.229,00 com imposto. Então você está vendo aqui que a placa custa tecnicamente os R$ 999,00 que estava no site da NVIDIA. Porém, quando colocaram os impostos, os impostos premium da Europa, foi para R$ 1.300,00. Então, cara, vai ser complicado. Embora lá fora também vai se lascar, né? Porque a R$ 40,90,00 lá fora está mais cara que aqui no Brasil. Se bem que a última que tem é R$ 15.000,00, né? Lá está R$ 15.000,00 sem conversão. Direto já é R$ 15.000,00. E aqui está R$ 15.000,00 já convertido. Então está muito barato, está R$ 40,90,00 no Brasil. Ali a última notícia e ali a nossa R$ 50,80,00 ali em Gremetrio e outra loja também com os preços de nenhum de R$ 999,00 ou de R$ 2.000,00. Todos estão R$ 2.000,00 e mais R$ 600,00 de imposto. E VA e o lucro da loja, né? Porque o lojista tem que lucrar também, né? Você não vai comprar um bagulho por R$ 1.000,00 e vender por R$ 1.000,00. Você teve frete para trazer, você teve imposto do país, você teve taxa do governo, taxa de gás carbônico, taxa de respirar, taxa de gastroenergia, taxa de proteção do verde, né? Que agora tem essas frescuras aí de verde, de ônibus, etc, etc. Tudo agora veio a taxa. Então se preparem para os preços extravagantes pós pré-venda. Se você achou o preço da pré-venda caro, depois vai ficar pior. Eu espero aí ter ajudado vocês aí com a nossa prévia aí dos preços aí, que está rolando aí bastante coisa aí, que o pessoal não está preparado para isso. O pessoal tem que aprender a seguir a história das placas de vídeo. Historicamente, nunca a placa de vídeo foi mais barata depois da pré-venda. Desde a série 2000. Lançou 2000 por R$ 5.500,00. Saiu a pré-venda, ela foi para R$ 7.000,00. Todo mundo ficou lá chupando o dedo. Por que a 2080 Ti aumentou R$ 1.500,00 depois da pré-venda? Porque as únicas peças que eram baratas eram as primeiras peças do MSRP. Depois disso, não tinha mais placa, custando o preço que a NVIDIA prometeu. Então, essa é uma estratégia antiga e não sei como as pessoas não percebem isso. Que as primeiras lotes sempre são com o preço que a NVIDIA falava e depois eles aumentavam as outras para compensar o prejuízo. Então, quando você for falar sobre alguma coisa, não pense só como consumidor. Pense como dono de loja. Pense como a NVIDIA querendo lucrar e fazer com marketing gratuito com as pessoas mais desinformadas. Para passar informação de um valor e, na verdade, o valor ser produzido é outro. Então, espero ter ajudado vocês aí que estão na expectativa da série 5.000. Muito obrigado aí pelos que assistiram o vídeo e aguentaram eu aqui por esses minutinhos. Valeu, falou e tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho que dá trabalho para fazer. Valeu, galerinha. Abraço!